Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje, continuando um pouquinho o que nós falamos ontem, sobre as retas, os ângulos, continuar essa ideia. Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês no chat, colocar o que vocês estão comentando, o que vocês estão dizendo, claro, dando aquele sempre bom dia a todos, professora Alessandra. Bom dia, alunos, bem-vindos a esse momento nosso, mais esse momento de aula, de continuar construindo conhecimento, compartilhando. Jonas, vários bons dias, vários ois, vários eae, entendeu? Tem de tudo aqui. Eu vou estar acompanhando, eu estarei acompanhando a interação de vocês aqui no chat, as respostas das questões que o Jonas vai trabalhar com vocês hoje. Sempre respostas pertinentes, não deixem de, se está com dúvida, escrever direito qual é a dúvida. Colocar só não entendi, a gente também não entende e não consegue ajudar, né Jonas? É, é um pouco difícil aí. Tentem colocar sempre pertinente a aula, né, colocar o objetivo da pergunta. Hoje nós vamos continuar a questão das retas, dos ângulos. Vamos tentar relembrar um pouquinho do que nós vimos ontem e absorver, tentar aí novas duas partes, né, da questão da paralela e no caso nós estamos vendo das transversais. Então, vai aparecer aí para vocês, então, a habilidade, é a habilidade 23. Então, o lado 7 humano, que é verificar a relação entre os ângulos formados por retas cortadas por uma transversal, com ou sem, né, utilização de software de geometria dinâmica. Então, essa relação aí que nós vamos observar, né, desse conhecimento, hoje eu vou dar mais duas definições. Tentar relembrar um pouco, né, a questão de ontem, Alê, do que foi apresentado. Nós apresentamos ontem, e vou reforçar, por favor, anotem aí no caderno, vou dar, ontem foi apresentado duas definições para vocês. A questão da correspondência, que eu vou falar agora, e o oposto pelo vértice. Então, foram duas definições que nós fizemos ontem. Hoje vão aparecer mais duas. Então, por favor, anota lá no caderno, deixa anotado, deixa na orientação o que que é para você não esquecer. Se ao final dessas aulas você não lembrar a definição, mas entender o conceito, já é um bom caminho, né, já é uma coisa que dá para resolver exercício, digamos assim, Exatamente, já dê alguns passos na direção certa. Isso mesmo. Então, anota lá no seu caderno, vamos tentar relembrar a definição. Então, ontem foi apresentado para vocês a questão da correspondência, né. Então, correspondência é como se eu transportasse o determinado ângulo e visse um igual. Então, por exemplo, o A, o correspondente do A é o E, né. Então, os dois aqui na mesma cor, em laranja. O correspondente aqui, por exemplo, do H é o D. Então, esses dois aqui em verde e assim por diante. Então, o correspondente é como se eu transportasse para outra reta, né. Transportasse aqui para o outro ângulo aqui, lembrando que é sempre o mesmo valor, por isso que ele é correspondente. Eu estou vendo igualdade aí, a congruência dos ângulos. Então, eu estou vendo o que é parecido, o que é semelhante, né. Então, o A aqui e o E. Beleza. Então, essa é a correspondência que nós vimos ontem. A outra que nós apresentamos ontem para vocês é a questão da, o oposto pelo vértice. Então, eu tenho um ponto, né, um determinado ponto e o que está do outro lado. Então, por exemplo, o A, o que está do outro lado é o C. Então, o oposto aí pelo vértice, eu vou ter, no caso aqui, o ângulo C. Então, por exemplo, aqui nesse outro, o F, o oposto, eu vou ter o H. Essas definições que nós apresentamos ontem são relacionadas à congruência, né, Ale? São relacionadas à igualdade. Isso, que é a relação das medidas dos ângulos serem iguais nessas condições apresentadas. Beleza? Então, essa definição, quando você escrever lá, os ângulos são congruentes, quer dizer que eles são iguais, aí você coloca também qual a definição. Pode ser oposto pelo vértice, pode ser correspondente, e aí a definição você pode encontrar melhor. Então, o que eu estou localizando? Eu estou localizando ângulos, aí no caso, que são iguais. Então, eu estou tentando ver, dentro dessas retas paralelas cortadas pela transversal aqui, quais são ângulos aí, no caso, que eu posso identificar como iguais. A aula de hoje é um pouquinho mais complicada, porque ela tem algumas definições que até dá um nó na cabeça, até um pouco de trava-línguas, ela dá um nó na cabeça. Então, tentem anotar aí, para vocês prestar atenção no seguinte. O que eu vou apresentar? Alternos externos. Putz, complicado esse, né, Ale? Até o nome assusta, na verdade. Então, o que é alternos externos? Beleza. Para eu entender o que é alterno externo, eu tenho que entender primeiro o que é externo, o que é interno, né, Ale? Exatamente, essa relação entre interno e externo. Beleza. Para eu entender essa relação, vou até te fazer uma pergunta, Ale. Quantos lados... Ele vai me colocar em saia de externo. Quantos lados tem a bola? Uma bola de futebol, quantos lados tem? Se você quiser que eu entre na ideia da brincadeirinha, ela tem o lado interno e ela tem o lado externo. Beleza, ela tem dois lados, né, Ale? Eu sou esperta, bobo. Então, basicamente, seria essa a ideia. O lado interno e o lado externo. Na representação que eu coloco aí para vocês na tela, pode colocar para eles, diretor? Essa relação aí, eu vou identificar duas coisas. O que é externo? Externo é o que está nessa parte em azul, digamos assim. Ou seja, seriam essas duas faixas assim, como se estivesse para fora, né, Ale? Por isso que a gente chama de externo. É, exatamente, essa relação do lado de fora, né? Isso. Aquele que está fora, por exemplo, o jardim normalmente é algo externo à casa. Isso. Então, essa relação de externo aí, são esses ângulos que estão para fora. Quais são os ângulos que estão para fora? Eu tenho o ângulo B, eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo H e eu tenho o ângulo G. Beleza. Então, esses são os externos. Qual deles, né? Então, eu já defini aqui a palavra externo. Então, alterno, quer dizer que ele tem que fazer como se fosse uma alternância. Qual que é, vou até apagar, para a gente colocar o seguinte, né? Vou pegar a caneta aqui. Então, eu tenho que identificar o seguinte. Eu tenho o ângulo A. O ângulo A aí, no caso, ele está no lado externo. Então, vocês estão observando, ele está do lado de fora. Qual que é o mais parecido com o A? Então, o mais parecido com o A é o C. Então, digamos assim, a gente pode falar que é o ângulo C. Eu posso dizer que o ângulo C era o correspondente do G, né, Alê? Isso. Então, eu posso dizer que o ângulo A e o ângulo G, digamos que são o mesmo aqui. Sim, só que em lados opostos, mas também em posições opostas. Porque eles estão para o lado de fora, se a gente pensar naquele meio entre as paralelas. Por isso que nós chamamos ele de alternos. É como se tivesse essa alternância. Então, eu tenho o ângulo A e o ângulo G, eles são alternos. Então, eles alternam aí a relação, né? Então, eu não estou fazendo oposto só pelo vértice, eu estou alternando. E eles são do lado de fora. Se eles são do lado de fora, nós chamamos ele de alternos externos. Quem eu posso fazer a outra relação é o B e o H. Então, vamos lá, de novo. O B, eu sei que o mesmo ângulo, vou, vamos colocar um número aqui, 120 graus, por exemplo. O B é 120 graus. Se o B é 120, eu posso dizer que o D também é 120 graus, né? Oposto pelo vértice. Exato. Qual que é o correspondente do D? É o H. É o H. Então, eu sei que o H também aqui, ó, teria 120 graus. Então, eu posso dizer que o B e o H são alternos externos. Difícil um pouquinho, né? Eu acho que esse primeiro contato, até por conta das nomenclaturas, essa identificação dos ângulos em relação às paralelas e à transversal, realmente ela é um pouco confusa no começo, mas é uma questão de adaptação, no final das contas, né? Sim, isso mesmo. Então, assim, se você não conseguiu entender a nomenclatura, o nome, tenta entender a questão do ângulo. Então, vamos tentar de novo. Das posições, né? Observem as posições. Ontem, quando a gente falava da correspondência, né? E hoje, quando a gente traz a ideia do... E ontem a gente falou do opostos pelo vértice, então a gente pegou muito nessa ideia da posição, de estarem dos lados opostos, que é o que o Jonas comentou agora entre o B e o D, por exemplo. E agora também, prestar atenção nessas novas posições dos ângulos quando se trata de alterno externo. Então, se lembrar de externo, acho que já é um primeiro passo, né, Jonas? Ah, sim. Se você conseguir localizar a questão do externo, que é os que basicamente estão nessa faixa azul aí pra fora, nós podemos localizar que ele já é externo e aí nós vamos ver que essa parte em branco é interna, né? Isso. Mas essa relação, vamos tentar ver, então, só pela numeração. Lembrando, é congruência, ângulos iguais. Então, vamos falar de novo aqui, ó. 120 graus, o B. Eu posso dizer que o D também é 120 graus. Qual que é o correspondente do D? É o H. 120 graus. Então, se esse aqui é igual a esse, qual que é a definição? Que eles são alternos externos. Seria basicamente essa relação aí. Aí, é claro, uma suposição de valor, né, de ângulo poderia ser outro valor. O que eu quero que vocês identifiquem? O correspondente, digamos assim, né, o valor congruente semelhante a ele, né, Alê? Exatamente, em relação às suas posições. Então, pensar nisso. Quais são os que têm a mesma medida? E aí, a gente vai observar os pares, né? Porque a gente faz essa relação, né, Jonas? Tanto para o opostos pelo vértice, quanto para os correspondentes. E agora, os alternos externos. Eu já estou indo para o interno. Alternos externos. Então, vamos olhar os pares, os ângulos em pares. Mas, acho que fica até mais fácil para a gente conseguir estabelecer essa relação. Isso mesmo. E, claro, vai aparecer aí na telinha para vocês a questão, então, dos internos. De novo, ele é alterno, né, porque ele vai alterar, né, vai ter uma relação interna, essa faixa azul. Então, vamos dar um exemplo para eles. O C, eu vou falar que é correspondente ao E. Como? Então, vou falar que o C aqui, o ângulo é 30 graus. Então, posso dizer que o C aqui... É, arrume esse... Isso. Ficou meio feio, né? Ficou bem feio. Então, o ângulo C é 30 graus. Se ele é oposto pelo vértice, né, Aline? Então, eu posso dizer que o A também é 30 graus, né? Sim, porque todos os ângulos que são opostos pelo vértice, eles têm exatamente a mesma medida. Isso. Então, se o A é 30 graus, o correspondente do A não é o E. Exato. Então, eu posso falar que o E é 30 graus, não é? Sim. Então, eu posso dizer que C e E são alternos internos, né? Eu tenho essa alternância, mas eles são da parte interna. Lembrando que o que é essa parte interna? É o espaço correspondido, né? Entre o... Compreendido. Correspondido foi horrível agora. Compreendido entre as duas paralelas. Isso mesmo. Então, basicamente, essa faixa em azul. E, consecutivamente, o D vai ser ao terno interno dele, o F. Então, seria mais ou menos essa relação. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu estou localizando valores aí. Eu estou localizando termos, digamos assim, iguais, né? Congruentes, né, Alê? Exatamente. Lembrando, mais uma vez, né? Congruentes que têm a mesma medida. Isso mesmo. Então, vamos tentar uma atividade aí para a gente tentar localizar. O que eu quero que vocês localizem aí? Agora, com a numeração, mais ou menos, com o exercício que foi parecido com o anterior de ontem, né? Que nós fizemos ontem. Sim. Então, a pergunta é, quais ângulos são alternos internos? Então, eu quero a numeração aí que vocês localizem, o alterno interno. E depois eu quero os alternos externos. Então, seriam essas duas relações, tanto de interno quanto de externo. Como a primeira atividade aí, três minutinhos para vocês e a gente já retorna com a resposta. Bom trabalho. Bom trabalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Jonas, existem ainda dúvidas e as respostas aqui ainda são variadas. Então, por exemplo, muitos nem colocaram se é interno ou se é externo. Então, fica difícil, por exemplo, de identificar. O Tiago, ele colocou 3 e 5. O Antônio, 5 e 1. Rafaela e Gabriel também colocaram 3 e 5. Isabelle colocou 1 e 7. Elisa Vendra, acho que não sei se é de Vendramini, né? Ela... O chat, eu adoro quando o chat se movimenta. Bem no... No momento ali que eu já perdi a resposta dela. Mas ela tinha colocado separado o que é o alterno interno e o que é o alterno externo. Estou procurando mais... Ó, o Caio... Desculpa, mas eu não achei mais o seu, tá, more? Então, o Caio, ele colocou como interno. 4 e 6, 3 e 5. Externo, 1 e 7, 2 e 8. Gustavo, 3 e 5, 6 e 4 para interno. 1 e 7, 2 e 8 para externo. Se eu achar o da aluna novamente, eu te conto. Tá certo, é isso aí. Basicamente, o que nós fizemos nesse exercício? Em vez de usar as letras como vocês viram anteriormente, nós utilizamos os números. De novo, se você não conseguir lembrar alterno, interno, alterno, externo, não tem problema por enquanto. Não tem tanta essa relação. Você precisa identificar ali, saber quais ângulos são congruentes ali. Qual ângulo você consegue identificar como congruente. Vai aparecer para vocês, pode pôr na tela para eles, diretor, a questão da resposta. Então, a resposta para vocês é a seguinte. Então, eu tenho como internos, todos aí vão ser alternos. Então, eu tenho como internos 3 e 5. Então, são os internos. E 4 e 6 como resposta. E aí, eu vou ter como externo 1 e 7, 2 e 8 como resposta. Então, o que eu tenho que identificar aqui nela? O que eu tenho que observar dentro desse contexto? Então, vamos para o externo primeiro. Externo é essa parte aqui, para cima. Essa parte aqui para cima é externo. O 1. Então, o valor 1 aqui. Qual que seria o correspondente dele? O 5. Externo, então, eu vou ter como 7. O outro lado, ou seja, o ângulo aqui, que é o mesmo valor do 1. Qual que é o mesmo valor aqui para o 2? Eu posso encontrar o 8. Eu sei que os dois ângulos têm o mesmo valor. Então, esses são os externos. Interno é essa parte aqui, digamos, entre as duas paralelas. Então, eu vou ter o 4 e o 6, o 3 e o 5 aqui como resposta, como internos. Eu tenho que tomar muito esse cuidado do que eu estou comparando. Qual ângulo eu estou comparando com qual. Se você não lembrar alterno, interno, alterno, externo, o que você tem que identificar? E é isso que eu quero frisar desde ontem. Eu quero que vocês identifiquem desde ontem. Eu tenho ângulos aqui, a lei, que são iguais, iguais e vão ser iguais. Então, por exemplo, eu tenho o ângulo 1, eu tenho o ângulo 3, eu tenho o ângulo 5 e eu tenho o ângulo 7. Eu posso afirmar que todos esses são iguais entre eles. Eles têm exatamente a mesma medida. Isso. Então, o 1 aqui, o 3, o 5 e o 7, eu posso afirmar que todos eles têm a mesma medida. A mesma coisa acontece para os outros. Então, o 2, o 4, o 6 e o 8, todos esses aqui, também têm a mesma medida. É isso que eu quero que vocês identifiquem e localizem. Esses ângulos são congruentes. 2, 4, 6 e 8. E o 1, 3, 5 e 7 também são congruentes. Digamos assim que se você numerar os ímpares e os pares, se você numerar nessa ordem. No caso desse exemplo numerado nessa ordem, a gente pode estabelecer essa relação entre pares, ângulos pares e ângulos ímpares. Mas lembrando que normalmente a gente não faz essa numeração, e sim a identificação pelas suas posições. Isso mesmo. Então, vamos tentar agora fazer de uma outra forma o exercício. Nessa atividade 2, agora, então, nós vamos tentar localizar, então, agora com valores numéricos. Então, vai aparecer na telinha aí para vocês. Eu tenho dois ângulos aí que eu cito para vocês. Aquele em laranja, 150, que está numa determinada posição. Eu tenho o ângulo em verde, 30. De todas as relações que eu passei, correspondente, interno, externo, interno, alterno. Alterno, interno, alterno, externo. Oposto pelo verde, correspondente. Qualquer relação, qualquer uma dessas quatro relações, eu quero saber qual que é o valor do ângulo X. Eu te dou dois ângulos, eu quero saber o ângulo X. Use qual você achar mais fácil, como você pensar mais fácil. Beleza? Então, de novo aí, três minutinhos para vocês colocarem a resposta. Coloquem o que vocês pensaram, né? Como vocês utilizaram, qual que foi a ideia que vocês tiveram. Eu acho que X é tal valor por causa disso ou por causa daquilo. Se vocês conseguirem colocar, qual que é a ideia de vocês. Muito importante para a gente tentar saber o caminho que a gente vai utilizar aqui. Então, três minutinhos para vocês. Bom trabalho. Tchau. 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 Jonas, a maioria respondeu 150 graus. Mas nós temos aqui algumas explicações que eu vou trazer para você. Então, por exemplo, a Jennifer, ela só colocou que o ângulo do X é 150 graus. A Andressa também colocou 150 graus, mas com umas quatro, cinco interrogações do tipo é, mas eu não sei se é. E aí, Patio, até me no медistar, ela só das cartas, um dos mar Claro para você. A Luana, a Lisele места, 150, pois o ângulo claro que a gente não é o contrário lá, então, a Bruna, 150, pois ele é congruente ao ângulo em laranja. E o Nicolas, 150, pois se em cima é 150, embaixo tem a mesma medida. Isso mesmo, está certinho, é essa ideia mesmo. Essa relação aí, a definição, o termo que você vai utilizar, não necessariamente aí seja talvez o maior foco. Só de você localizar e entender que é o ângulo de 150, beleza, metade do caminho aí a gente já conseguiu trilhar, já conseguiu chegar. Eu vou dar algumas definições, mas eu poderia pensar de várias formas para encontrar o valor desse ângulo. Vai aparecer para vocês na telinha a resposta, que é a seguinte. Então, o ângulo, no caso X aí que eu estou localizando, vai ser o valor de 150. Por quê? Porque o X corresponde ao valor do ângulo de 150, no caso aí na outra, porque são retas paralelas cortadas por uma transversal. Uma outra forma de pensar, o ângulo alterno externo. Então, por exemplo, o 150, que é em laranja, eu posso ver que ele é alterno externo do ângulo vermelho. O ângulo vermelho oposto pelo vértice, eu encontro o valor de X também. É uma outra forma de pensar. Então, vamos tentar pensar assim, vou até pedir para o diretor colocar aqui. Então, eu posso pensar da seguinte forma, posso observar no seguinte modelo. Então, esse ângulo laranja aqui, esse ângulo que eu tenho aqui em laranja, o 150. Qual que é, no caso aí, o alterno externo dele? É esse ângulo aqui em vermelho. Então, eu posso afirmar que esse ângulo aqui em vermelho. Se ele é em vermelho e ele está oposto pelo vértice, então, eu posso falar que o 150 é o ângulo do valor X aqui no caso. Beleza? Então, essa é uma das formas de eu pensar. Outra forma, ele é correspondente. Então, estão na mesma posição aqui os dois. Então, ele é correspondente. Posso colocar que nem jogaram, a ideia de 180. Então, aqui, metade de uma circunferência. Eu tenho 30. Falta quanto? Falta 150 também, né, Ale? São várias formas que eu posso localizar e pensar sobre isso. Sim, esse exercício, ele permite diferentes formas de resolução. Como uma delas, como o Jonas mostrou agora, ele corresponde. Então, a gente pode olhar a metade da circunferência, em que a gente já sabe o valor de um dos ângulos. A circunferência completa, 360. Metade, 180. Se eu sei que um ângulo é 30, faltam 150 graus. Usei necessariamente a ideia de alterno interno, correspondente? Não necessariamente. Alguns exercícios são mais específicos e requerem isso. Mas, por exemplo, esse, ele permite outras formas de resolução. Sim. Vou fazer até uma outra. Então, por exemplo, tenho 150 aqui. Oposto pelo vértice, eu sei que esse aqui é 150, né? Vou até apagar tudo, para a gente tentar ver aqui de uma forma um pouquinho mais fácil. Então, eu tenho 150. Oposto pelo vértice aqui, eu sei que esse valor aqui é 150, né, Ale? Sim. Alterno e interno, eu sei que são esses dois, né? Então, eu posso localizar que esses dois são alternos internos. Então, eu posso falar que o X também é 150. Posso pensar de várias formas, né? Sim. Eu tenho que acertar a questão, só isso, né? É aquela história, é o caminho, desde que ele... O caminho seja coerente e leve ao resultado correto. Isso mesmo. Então, vamos tentar uma próxima atividade. Nessa atividade 3, que vai aparecer aí para vocês na tela, eu vou, então, agora eu quero localizar o ângulo Y. Então, eu tenho aí toda a construção, eu quero localizar o ângulo Y. Então, de novo, coloquem lá no chat o que vocês acham, como que eu cheguei nessa resolução. Então, claro, coloquem também o valor da resposta, mas qual que foi a ideia de vocês para vocês chegarem nessa determinada resposta. Então, de novo, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta Bom Trabalho. Bom Trabalho Bom Trabalho Bom Trabalho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jonas, a maioria colocou só 30 e não explicou o motivo Mas, por exemplo, Ana Luís, ela disse, é 30 graus porque o correspondente dele é igual Ok Andressa 30 graus e mais algumas interrogações Adriele, Y é igual ao ângulo verde Então Y é igual a 30 graus Giovana, 30 graus porque o ângulo Y tem a mesma medida do ângulo verde Que é 30 graus Gabriel, 30 pois é correspondente ao ângulo verde que mede 30 graus Miguel, 30 porque o ângulo em verde é igual ao ângulo Y O Henrique, o ângulo Y é congruente com 30 graus A Giovana, 30 graus porque o verde também é e eles são iguais Só estão em lados opostos E o Cauã, Luís, 30 graus porque os ângulos são correspondentes Mas a gente tem várias outras interações aqui Beleza Tomar só um pouquinho de cuidado, né, Ale? Com as definições de como vocês identificam Então, por exemplo, se você colocou Y é correspondente ao 30 Essa definição é um pouco equivocada por conta do termo Porque o Y aí, no caso, há o ângulo verde, né Que nós estamos correspondendo ali ao 30 Mas, pela forma com que você pensou, não está errado Vou aparecer na telinha para vocês a resposta Que é a seguinte Então, lá eu tenho o seguinte O ângulo alterno externo Por isso que é o ângulo 30 Então, o Y, ele é alterno externo do ângulo verde Então, é 30 graus Essa é uma primeira definição Uma próxima forma de eu pensar O correspondente do ângulo em verde, né Seria aquele ângulo em roxo Então, eu encontro o ângulo em roxo ali como correspondente E como é oposto pelo vértice Eu posso dizer que o ângulo Y também é um valor de 30 graus, né, Ale? É, e o Gabriel colocou aqui Que é 30 graus E ele chegou a essa conclusão através da correspondência Também dá certo isso mesmo Então, uma das formas é essa, né Então, primeiro 30 e Y Eu posso afirmar que eles são alternos externos Aí, essa é a primeira afirmação que eu posso dar E é simples Eles são alternos externos Porém, eu posso dar a definição ali, ó Então, ele é oposto pelo vértice É correspondente primeiro Então, o verde é correspondente aqui, ó Ao roxo Então, eu encontro que esse roxo aqui Esse ângulo em roxo Corresponde a 30 graus Oposto pelo vértice Eu falo que o valor, no caso aqui Correspondente é o Y O valor congruente é o Y E aí, eu espero que agora O Vinícius, ele tinha colocado Que eram alternos internos É Vinícius, percebeu que eles são, na verdade, alternos Externos Externos Isso mesmo Só tomar cuidado com as nomenclaturas De como tá usando Mas, se você encontrar o valor Tá tudo certo A questão também Eu poderia ver Da seguinte forma, ó Vou até apagar Pra gente pensar no seguinte, ó O 30 graus Oposto pelo vértice aqui, ó Eu encontro esse 30 Qual que é o correspondente do 30? É o Y, né, Ale? Então, é uma outra forma aqui também De identificar que o Y é 30 Ou, como eu vi também aí no chat, né Metade de uma circunferência, né, Ale? 180 graus Eu achei umas respostas agora Fazendo essa relação 180 graus Se eu tenho 150, falta 30 30, né? Então, deixa eu até apagar esse meu 3 hoje Que tá difícil Então, 30 graus aqui Também é uma ideia de você pensar nessa forma Qual que é o objetivo ali Que a gente pode elencar quanto a isso? Identifique o valor, né, Ale? A gente não pode fugir desse valor Beleza, né? Sim E a... Por exemplo, a Ana Beatriz Ela tinha feito aquela relação com O alterno externo O alterno externo, não O oposto pelo vértice Ela fez a correspondência E a relação com opostos pelo vértice Galera, muito obrigada Pela participação na aula de hoje Jonas, valeu Até a próxima, pessoal Deixa eu só colocar pra eles avaliarem Ah, é verdade Avaliação, esqueci Podem colocar aí, tá, avaliação Então, avaliem Coloquem o que vocês acharam Ou não gostaram da aula Espero que vocês tenham entendido Muito obrigado, Ale, né? Valeu Até a próxima, né? Até a próxima Tchau, tchau Falou aí, rapaziada A escola pode estar distante Mas as aulas não Por isso, o governo de São Paulo Criou um aplicativo online De aulas com chats Para todos os estudantes Da rede pública de ensino Durante a quarentena O acesso à internet é gratuito E você ainda pode assistir Às aulas ao vivo Nos canais digitais da TV Cultura Baixe o aplicativo E estude